Em seis meses em Alfenas, foram retirados 40% de embalagens vazias de agrotóxicos do meio ambiente. Este trabalho foi possível com a conscientização dos produtores rurais. Este é o depósito de embalagens vazias de defensivos agrícolas de Alfenas, que está localizado no parque de exposição que fica a 5 quilômetros da cidade e pertence ao Sindicato dos Produtores Rurais, onde trabalha um funcionário que é responsável pelo recebimento das embalagens vazias que são entregues pelos produtores. Este posto já é construído há 14 anos que eu trabalho aqui. O procedimento é o seguinte, o produtor chega aqui com as embalagens e as notas. Eu recebo as notas só das firmas que estão filiadas aos postos. Aqui é conferido e carimbado as notas fiscais, fazendo via devolução para o produtor. No caso houver uma fiscalização, ele está dentro das normas, dentro da lei. E quantas firmas que são filiadas aqui neste depósito? Hoje nós estamos em torno de 10 firmas, mas está aberta a mais filiações, porque hoje está aumentando muitas firmas na cidade, na região. Hoje nós não temos só firmas de Alfenas, nós temos de Ariado, nós temos de Alterosa, Todo este trabalho é importante para dar destinação final correta para as embalagens vazias de agrotóxico e também para diminuir o risco para a saúde das pessoas e da contaminação da natureza. Por isso que o agricultor está mais consciente. Aqui é o lugar próprio da gente entregar e não ficar contaminando o meio ambiente. Então é uma maneira que foi feita corretamente agora de entregar aqui. Assim que a gente usa a mercadoria, desocupou a embalagem, faz a tripse lavar certinho e traz aqui para depósito. Porque tem um final certo para a embalagem. Quantas vezes você traz aqui no ano essas embalagens? Assim que eu uso, desocupo, eu trago. Não guardo na fazenda, não. A embalagem que não estiver lavada, o produtor corre o risco de ser notificado e ser multado. Então todos os produtores lavam, furam. Então chega aqui, a gente confere, põe nesses bags que vocês estão vendo aqui. E esses aqui já estão prontos para o transporte. Cada transporte, cada carga leva em torno de 28 bags desses aqui. O IMA Instituto Mineiro de Agropecuária é o órgão responsável no Estado para fiscalizar o comércio, o uso e o armazenamento dos agrotóxicos na agricultura. O IMA que chega aqui, eles pedem vias de devoluções para ver se tem alguma notificação, se houve alguma notificação, algum produtor que trouxe embalagens sujas. É nesse tipo que eles fiscalizam a gente. Olham quantas cargas já foram retiradas, se está precisando de alguma coisa, algum respaldo com eles para ajudar a gente. Essas embalagens aqui são embalagens contaminadas, são embalagens de tratamento de semente, embalagens, tem saquinhos também que não precisam ser lavadas. Se essas embalagens chegarem a fazer uma lavagem nelas, vai ter que jogar água no chão. Não jogar a água na terra, pode contaminar a terra. Então são embalagens que não necessitam de ser lavadas nem furadas. O depósito de embalagem vazia de agrotóxicos de Alfenas tem a capacidade para 5 toneladas. E até agora, no meio do ano, já foram feitas 26 viagens até Pozo Alegre, onde todo esse material será prensado para depois ser reciclado. Lá ela é separada, tirado o rótulo, tirado a tampa e depois é separado o tipo do plástico. Tem plástico duro, plástico mole. É prensado e depois é mandado para São Paulo. Lá é reciclado, aí é triturado em bolinha, lavado de novo, aí eles reciclam, vai fazer o que mais precisa. Esse aqui que é conduíte, capa de bateria, tubo de esgoto, são várias coisas que fazem com esses produtos aqui reciclados. Em Alfenas, em seis meses, já foi recolhida aproximadamente 40 toneladas de embalagens vazias. E a expectativa é que até o final do ano, chegue a 60 toneladas. E qual é a posição do país em recebimento de embalagens vazias? Hoje o país é número um no ranking mundial. Minas Gerais está em terceiro lugar hoje aqui em termos de Brasil. E qual é a importância de todo esse trabalho desenvolvido por você no recebimento dessas embalagens? A importância é de conscientizar os produtores que a lei 9.974 está aí para punir as pessoas que não devolvem as embalagens, as pessoas que não fazem a tripos lavagem. Então nós estamos aqui no posto para conscientizar e ajudar os produtores também nessa empreitada.